milhões de alunos que tiveram seu sigilo fiscal aberto pelo INEP, quer dizer, na facilidade de cada um entrar no sistema e conhecer os dados pessoais dos alunos através do INEP. Então, essas questões, fora a questão do ano passado, fora a questão dos dados sigilosos que foram colocados à disposição da população brasileira e, além disso, essas questões agora que nós estamos vivenciando. São questões pontuais, mas extremamente graves. O que nos preocupa, senador Suplicy, é justamente a questão da capacidade de organização e de fiscalização, porque nós não estamos aqui discutindo o conteúdo das questões, estamos discutindo a forma como as coisas foram feitas, isto é, a logística que está errada. E é preciso que isso tenha um basta, porque o Enem foi criado com uma linha, que foi criada na época do Fernando Henrique ainda, do governo, quando era ministro Paulo Renato, foi criado para ter condições de melhorar o ensino médio através do acompanhamento do grau de conhecimento dos alunos. O que o Enem transformou, não está errado, eu sou a favor do Enem e quero deixar isso muito claro aqui, transformou num grande vestibular estatal. Hoje, em vez do vestibular ser feito por várias universidades, está sendo feito pelo MEC, para todo o país. O que nós precisamos é resgatar algumas questões fundamentais do Enem. O Enem tem que servir para melhorar o ensino médio, tem que servir como fonte de conhecimento de como estamos ajudando os nossos alunos a conhecer mais as disciplinas que são fundamentais para que ele entre numa universidade. E, para terminar, Sra. Presidente, eu quero lembrar que a ONG Todos pela Educação fez um levantamento, aí sim, do acompanhamento do que os alunos aprendem e chegou à conclusão que, na última série do ensino médio, por exemplo, em matemática, só 10% dos alunos têm conhecimento suficiente daquilo que deviam aprender no ensino médio. Então, nós precisamos usar o Enem também para aquilo que ele foi criado, para dar ferramentas a que a gente possa melhorar o ensino médio brasileiro, que é a grande questão. Não é só o exame vestibular ou o exame através do Enem, mas é principalmente melhorar a qualidade da educação brasileira. Eram essas minhas perguntas.